Fala pessoal do Asa do Xingu, aqui é Mário Lira, piloto do Asa do Xingu de Altamira Hoje, vouzinho de sábado, olha onde a gente está, sábado, dia 2 de maio, 2 de maio Vou virar aqui para vocês verem as nuvens Olha só que lindo, vou virar para você ver, olha, presta atenção, olha aí Show! Vouzinho de sábado, sob as nuvens, sábado de manhã, às 8 horas e 48 minutos Estamos sobrevoando aqui a Altamira, sob as nuvens Voar de manhã é muito gostoso, por quê? Primeiro, que as nuvens ficam mais baixas, como vocês estão vendo aí As nuvens já ficam mais baixas Segundo, que no decorrer do dia, tudo fica mais legal O trabalho rende mais Você fica feliz o resto do dia Cara, é indescritível, você está sentadinho Que nem eu estou aqui agora Sentadinho nessa cadeira E voando aqui sob as nuvens Então, venham voar com a gente Você faz o curso Mais ou menos umas duas semanas do intensivão Ou se não estiver com muita pressa Você pode fazer um curso mais pausado Aqui em Altamira nós temos dois instrutores Eu vou colocar o contato deles aí E assim Aqui a posição é muito confortável Você fica extremamente confortável Eu, inclusive Eu trago água comigo Eu estou falando um pouco alto assim Porque o motor está acelerado aqui A 60% Mas o abafador aqui me protege do barulho do motor Então eu trago a minha aguinha E fico curtindo aqui essa paisagem Sob as nuvens Além de que aqui também É igual estar no ar-condicionado Aqui está abaixo de 20 graus, tranquilo Vou fazer aqui uma virada Para todo mundo ver O tanto que é lindo Essa visão aqui Olha o tanto que é lindo Essa visão aqui Olha a minha visão aqui do piloto Essa aí é a minha visão do piloto Vem comigo Vou fazer uma curvinha aqui Altamira está aqui embaixo Está vendo? Altamira está aí Eu estou aqui Acima das nuvens O piloto Henderson Está comigo também hoje Ele está sobrevoando a praia do cais E é isso aí E é isso aí Meus amigos O ar é maravilhoso Como eu já falei Vou repetir Você voa aqui Confortavelmente Nessa cadeira Com toda a segurança Certo? Se por acaso o motor apagar Você tem aonde pousar Aqui embaixo de mim mesmo Está cheio de faixa Só pousar Então Então é isso aí Eu queria fazer esse relato Do tanto que é especial Esse voo De manhã E as nuvens estão mais baixas E a gente voa aqui à vontade E o papai do céu permite Que a gente tenha essa visão maravilhosa Olha a cidade de Altamira aí na frente Vamos furar as nuvens aqui comigo Olha que legal Essa descida aqui Estou descendo aqui E vocês me acompanhando Eu estava lá em cima Agora vamos descer Olha aí a imagem do piloto É a imagem que vocês teriam Se estivesse aqui comigo Passando aqui Dentro da nuvem Vamos manter a velocidade aqui Para a gente descer dentro da nuvem Show! Dentro da nuvem Agora Vou continuar a descida Vou sair da formação aqui Para ser visto Olha aí a nossa maravilhosa Cidade de Altamira Como eu não canso de dizer Show! Foramos a camada de nuvem E agora estamos descendo aqui Show! Voar é maravilhoso Obrigado por estarem comigo Em mais um voo Que uma beleza Que um Jesus Que um sustentador A a-se A a-se -a-se Obrigado.